Sabe que horas são? Hora de precinhos Tip Top. Kit com três peças, R$ 89,00. Outro modelo, por R$ 99,00. Kit Body com duas peças, R$ 49,00. Bolsas, R$ 99,00. Aproveite o dia das crianças na Tip Top. A cada R$ 169,00 em compras, escolha uma linda bolsa dos tipiguinhos por R$ 29,90 a cada. É hora de precinhos Tip Top. Tip Top. Gostosinho de vestir.